A partir do mês de julho, passará a ser obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos de recriação infantil em Santa Catarina. Já foi sancionado pelo Governo do Estado o projeto de lei aprovado pelo Parlamento, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que cria essa obrigatoriedade. Conforme a lei sancionada, os cursos de primeiros socorros deverão ser ministrados por entidades especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população e tem por objetivo capacitar funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível. Ainda conforme a nova legislação, os estabelecimentos de recriação devem dispor de kits de primeiros socorros conforme orientação das entidades especializadas. Os estabelecimentos também ficam obrigados a afixar em local visível a certificação que comprove a realização da capacitação e o nome dos profissionais capacitados. Segundo o deputado Ismael dos Santos, o objetivo da medida é aumentar a segurança de crianças e adolescentes dentro do espaço escolar ou recreativo, em casos como engasgos, afogamentos, queimaduras e fraturas, até a chegada da equipe médica especializada. São situações emergenciais como queimaduras, afogamentos e outros casos que podem levar a morte, por isso as pessoas responsáveis precisam estar preparadas para qualquer tipo de acontecimento. Os estabelecimentos também deverão manter kits de primeiros socorros conforme orientação das entidades especializadas em atendimento emergencial. Em síntese, nós diminuímos essa questão tempo-resposta e nisso pode estar a salvação de uma criança.